Olá amigos do nosso canal, o nosso vídeo de hoje vai falar sobre um tema que eu considero de subimportância, é esse aqui, karma e reencarnação no budismo. Bem gente, por que a gente vai falar sobre karma e reencarnação? Bom, a questão é a seguinte, é que eu sempre venho me deparando com essa questão há anos e a dificuldade que eu tenho de realmente construir a minha crença na reencarnação. O que ocorre é que aqui no ocidente a ideia que nós temos de reencarnação vem de determinadas escolas, vem de determinadas religiões, filosofias, doutrinas, seitas, sei lá, chame do que você quiser, que eu não vou nomear aqui, porque a nossa intenção não é ficar criticando as crenças e as religiões dos outros, né? A gente não está aqui para isso, ok gente? Então eu não vou nomear, não vou dar nome aos bois, eu só vou falar sobre karma e reencarnação. Por quê? Porque são duas coisas que eu já vim estudando há muitos anos, diretamente nos textos, tanto dos mestres hindus quanto budistas. E a gente sabe que toda a ideia de reencarnação e karma que a gente tem aqui no ocidente, que é ensinado em escolas esotéricas, que é ensinado também, enfim, em correntes espiritualistas, são todas elas tiradas do Oriente, tiradas do hinduísmo e do budismo. E ao invés das pessoas estudarem diretamente os textos dessas tradições, ou seja, irem direto às fontes originais, de onde vem essa sabedoria, de onde vem esse conceito, só para vocês terem uma ideia, a palavra karma vem do sânscrito, que é o idioma sagrado das escrituras budistas e hindus. Então, como eu já venho estudando há muitos anos, há mais de 20 anos essas coisas, chegou o momento, né, porque de eu começar a falar sobre isso, porque as pessoas estão eternamente satisfeitas com o feijão com arroz simplório e equivocado, né, porque a ideia que as pessoas têm de reencarnação e karma aqui no ocidente vem eternamente das mesmas fontes que não estudaram de gente que viveu no século XIX, de pessoas que viveram há muito tempo atrás e eles não tinham informação, não havia livros da tradição budista e hindu suficientes, traduzidos para essas pessoas saberem exatamente o que é. Mas vamos deixar de ler o ler e vamos começar a falar o que é karma e o que é reencarnação. E por que, por exemplo, a reencarnação no budismo, ela é muito diferente da reencarnação como é entendida, por exemplo, no espiritismo, completamente diferente. Então, a reencarnação no budismo e a reencarnação no espiritismo são duas coisas completamente diferentes. Então, vamos começar falando sobre isso, tá? Esse aqui é o meu guru. Depois a gente vai falar sobre o Mahasambodhi, Dharmasanga Guru. Então, gente, aqui a gente tem um esquema aqui. Esquema, não é esquema. Isso é uma tanca, é uma tanca budista, né, que mostra que, para mim, ela é assim, ela resume, né, para mim não, ela foi feita para isso mesmo, como se fosse uma suma de conhecimentos mesmo, né. Então, aqui a gente tem uma roda, né, essa tanca se chama roda do samsara, né, e esse monstro aqui, não é monstro, né, essa figura aqui mitológica é o deus Yama, é o senhor da morte, é o deus da morte. Ele é muito parecido, muito parecido com aquele Plutão da mitologia grega, né, do Hades grego, né. Então, aqui a gente tem a figura do senhor da morte, que é Yama, né, o deus Yama, o deus da morte, né. Várias tradições falam de um senhor da morte, né. Dentro do judaísmo se fala da cabala judaica, se fala de Samael, né, o senhor da morte. Mas, então, aqui, ó, esse aqui, o que é essa roda? É a roda do samsara. O que é samsara? É um ciclo, é um ciclo de sofrimento ao qual todos nós estamos presos. nós que somos guiados pela ignorância, nós que estamos na ignorância, que não temos a iluminação, que não realmente alcançamos a verdadeira entidade da realidade, né, de como as coisas realmente são, né, ou seja, o dharma, né, nós que não alcançamos a verdade ainda, estamos presos às ilusões, né. Então, nós estamos presos ao samsara. O que é o ciclo do samsara? O ciclo do samsara é o ciclo dos renascimentos descontrolados. Renascimentos descontrolados. O que que vem a ser isso? A gente nasce, depois envelhece, fica doente, depois morre. Aí renasce, envelhece, fica doente, depois morre. Aí renasce, reencarna, né, envelhece, adoece, depois morre. Aí reencarna de novo, envelhece, e por aí vai. A gente fica eternamente reencarnando. É um ciclo, daí se diz, é um eterno retorno, de milhões de reencarnações. Entendeu? Nas doutrinas ocidentais, dentro do, né, das correntes espiritualistas aqui do ocidente, você, à medida que vai reencarnando, você vai evoluindo como pessoa, e você reencarna para evoluir. Tá? No espiritismo, não. No espiritismo, desculpa, desculpa, foi um ato falado. No budismo, não. No budismo, não é assim. Você pode reencarnar um milhão de vezes, você pode reencarnar um bilhão de vezes, você pode reencarnar um trilhão de vezes, e isso não trazer nada, nenhuma evolução. Nada. É só renascimento descontrolado, é só sofrimento, é só a experiência, é só você ficar reencarnando e experimentando as misérias do envelhecimento, da doença, da velhice, não, do nascimento, da doença, da velhice e da morte. Só isso. Entendeu? Sofrendo agruras. E o que é pior? Existe aqui, está vendo aqui? Esses daqui, aqui no meio dessa roda, tem aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. São os seis reinos do Samsara. Então, quais são esses seis reinos do Samsara? Que eu não vou conseguir identificar exatamente um por um aqui. É o reino, o mais elevado de todos, é o reino dos deuses, que alguns chamam titãs, os deuses. Eles também são samsáricos, eles também estão sujeitos às misérias de nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Eles também são mortais, os deuses também são mortais e eles sofrem, só que eles sofrem menos. Eles têm o reino dos deuses, eles são dos titãs, eles têm uma vida, uma longevidade imensa, eles vivem, sei lá quanto tempo, milhares de anos, e têm muita vivacidade, muitos prazeres, muitas distrações vibrações que podem ser fatais para os deuses. Mas no final, eles também ficam velhos, ficam doentes, morrem e depois têm que reencarnar. Abaixo do reino dos deuses, está o reino dos semideuses. É bom, mas não é tão bom quanto os deuses, eles têm uma longevidade menor, e têm também prazeres lá, mas não tão bons e tão elevados quanto os deuses. Mas também estão sujeitos a nascer, morrer, nascer, envelhecer, ficar doente e morrer. A mesma coisa. Samusara, está sujeito às mesmas, só que não é tanto. Abaixo do, quer dizer, não é tanto quanto os outros reinos inferiores que eu vou descrever aqui abaixo. Então, olha aqui, eu não sei exatamente qual é qual aqui. Abaixo do reino dos semideuses, está o reino humano, que é o nosso mundo, a nossa vida humana, a nossa existência como seres humanos. Ela não é tão boa quanto dos semideuses, nem como a dos deuses. Mas ainda assim, o ser humano tem o poder, tem as faculdades mentais, intelectuais, ele pode estudar, pode evoluir como ser humano, ainda pode. Mas também, aqui a gente sabe como é que é o reino humano, a gente sabe que as misérias e o sofrimento existem nesse mundo de expiação. Bom, abaixo do reino humano está o reino dos animais. O que é abaixo? Abaixo, que eu digo assim, em termos de grau de sofrimento. Por exemplo, o reino dos deuses, ele tem sofrimento, mas tem muito menos do que o do reino dos semideuses. O reino dos semideuses, eles têm sofrimento, mas é menos do que o reino humano. O reino humano tem sofrimento, mas é menos do que os animais, do que o reino dos animais. Então, você pode reencarnar como qualquer um deles. e uma hora você reencarna como um deus, depois você pode reencarnar, dependendo do seu karma, você pode reencarnar como um gato. Aí depois, você pode reencarnar como um, a gente vai falar, abaixo do reino dos animais, ainda tem mais dois reinos, são seis. Abaixo do reino dos animais, tem o reino dos fantasmas famintos. Os fantasmas famintos, eles são, em termos de sofrimento, eles só perdem para o reino animal. Por quê? Porque eles têm uma barriga, um estômago imenso, e uma boca, e uma garganta pequenininha, bem pequenininha. Então, eles vivem com fome, vivem com sede. É uma coisa horrível. Então, as pessoas muito materialistas, muito voltadas só para si, elas podem reencarnar como um fantasma faminto. E os semideuses podem reencarnar, porque os semideuses, especialmente os deuses e os semideuses, mas os semideuses mais que os deuses, eles estão muito voltados para si. Então, eles acabam reencarnando em reinos até abaixo que o reino humano. Abaixo do reino dos fantasmas famintos, tem o, em termos de, é o pior de todos, é o que mais tem sofrimento, são os reinos infernais. e ali você pode reencarnar como um demônio, como um demônio do reino infernal. E aí sofre as agruras e os sofrimentos são os piores que você possa imaginar. Então, aqui, só recapitulando os seis reinos do samsara, a gente está falando do quê? Está tudo dentro do ciclo, tudo dentro do reino do samsara. Os deuses, semideuses, homens, seres humanos, animais, fantasmas famintos e inferno. Então, o que acontece? Como eu estava falando, dentro do budismo, você pode reencarnar milhares e milhares de vezes e isso não traz evolução nenhuma, é só renascimento, só o renascimento descontrolado, só. Você está lá no modo da ignorância, você está lá sofrendo porque é ignorante, porque não está percebendo a realidade, porque só a iluminação pode nos livrar disso daí. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí. Então, uma hora você reencarna como ser humano, aliás, diga-se de passagem, é muito raro você reencarnar como ser humano, nada garante que você vai reencarnar como ser humano. Não existe garantia nenhuma, inclusive diz que o renascimento humano, ele costuma ser raro, e olha, é uma coisa preocupante, porque é só o ser humano que pode estudar o Dharma para poder sair desse samsara. Só o ser humano que pode, só a nossa vida humana é que nos permite ter um guru, ter um mestre espiritual, encontrar um guru, encontrar um guia espiritual para nos ensinar o caminho da liberação. E os animais, infelizmente, não conseguem isso, os gatos não conseguem meditar, não conseguem ter um guru, não conseguem estudar o Dharma, os gatos, os leões, os tigres, os elefantes, tadinho dos bichinhos. Há uma existência miserável e acaba, se você reencarna como um peixe, você pode ser pescado, se você reencarna como um boi ou uma vaca, você pode ir para o abatedouro, se você reencarna, enfim, como um animal de estimação, você pode ir para uma família que gosta de bicho e ser bem tratado, ou você pode ir para uma família que não gosta de animais e ser abandonado, ser abandonado numa avenida movimentada e ser atropelado, horrível. Gente, nem queira saber o que é você reencarnar como um animal. E nada garante. Por isso que nós temos, o budismo, isso é uma coisa que é muito importante que eu aprendi no budismo, nós temos que tornar a nossa existência significativa, a nossa vida humana significativa. Entendeu? Porque a vida humana, ela é preciosa. Dentro do budismo, Mahayana, Vajrayana, se fala da preciosa, a nossa preciosa vida humana. Nós temos que valorizar a nossa preciosa vida humana. Tá bom, gente? Então, você pode ficar eternamente aqui, dentro desse esquema, desse ciclo de samsara e não sair nunca. Ficar preso ali. Só você alcançando a iluminação, só quando você realmente se livra das amarras, se livra das ilusões, dos nossos agregados. Ah, esqueci de explicar para vocês. Além dos reinos, talvez esse anel que fica aqui do lado de fora representa os 12 elos da originação dependente. Olha que coisa interessante. São os 12 elos da originação dependente. No centro, no centro, aqui no centro, está... Vocês podem ver três animais, uma serpente. Deixa eu aumentar aqui, gente. Eu vou ampliar aqui. Deixa eu ver aqui. É uma serpente, né? Eu não me recordo agora. Eu sei que são três animais. Aqui eu estou vendo a serpente. Vamos ampliar mais? É, eu estou vendo aqui a serpente. O outro animal são três. Uma... Não lembro agora. Eu acho que um aqui é um porco. Ah, é um porco. A serpente. E eu acho que isso aqui é uma ave. É uma ave? Deixa eu ver. Eu devia ter visto antes de dar aula para fazer... Feito uma animais... Ah, é uma águia. É uma ave. Eu acho que é uma águia. Então, é assim. É uma águia... Acho que é águia, tá, gente? Eu não lembro. Acho que é águia. É uma águia, um porco e uma serpente. Ela representa, sabe o quê? Os três venenos. Que são... Quais são os três venenos? O ódio, o apego e a aversão. São os três venenos que são... Que existem fatores que são obscurecimentos mentais que nos impedem de enxergar a verdadeira entidade do real. Que é como os Budas enxergam. Que é a percepção dos Budas. É o Dharma em si, né? O Dharma é a mente de Buda, né? E a nossa mente, ela está iludida pelos agregados. Ou seja, os doze elos da originação dependente, eles formam os nossos agregados. Tem vários agregados. O agregado forma, o agregado consciência, o agregado fatores de composição. Por exemplo, vou dar um exemplo de um agregado. Os nossos sentidos, as percepções, o mundo sensível, aquilo que nós percebemos pela visão, audição, tato, olfato e paladar, é o agregado forma. Esse é um exemplo que eu estou dando. Mas por que que está aqui? Outro exemplo de agregado é o agregado consciência, se não me engano, que é a mente junto com os sentidos. Então, tem vários agregados, as formas a priori, a partir das quais nós percebemos, né? A realidade, que são os fatores de composição. E os próprios clashes, no caso, os venenos mentais, tudo isso são agregados. Mas por que que eles estão aqui nessa mandala que representa o samsara? Porque esses fatores todos, né? Os agregados aqui, representados pelos 12 elos da originação dependente, né? E esses três animais, a serpente, o porco e a águia, que são os três venenos mentais, eles são os fatores de obscurecimento da nossa mente. que é o que faz com que a gente permaneça na ignorância e não evolua e fique eternamente sujeito ao quê? A renascer, a renascimentos descontrolados. São fatores de obscurecimento mental que impedem, né? Fatores de obscurecimento da onisciência, porque todos nós temos a natureza de Buda dentro de nós. Olha que coisa linda! Todos nós temos a natureza de Buda dentro de nós. Inclusive, isso é chamado Tathagata Garba, né? Eu fiz um curso de Budismo, né, gente? E isso aqui, esse vídeo, eu estou esclarecendo um pouquinho mais, né? Porque se a gente pudesse tirar esses fatores de obscurecimento, os agregados, né? Da nossa consciência e os venenos, ódio, apego e indiferença, se nós pudéssemos tirar isso tudo, esses obscurecimentos, limpar o espelho da nossa mente, nós enxergaríamos a realidade, alcançaríamos a iluminação, né? E realizaríamos a nossa natureza de Buda, o Tathagata Garba, e a gente ficaria livre do samsara, desses renascimentos descontrolados, e, consequentemente, ficaria livre do ciclo de reencarnações. Porque o que é de renascimentos descontrolados? É reencarnações eternas sem qualquer sentido. porque muita gente acha que quanto mais a gente reencarna, melhor, que cada reencarnação a gente evolui, né? A gente aprende, a gente adquire sabedoria coisíssima nenhuma. Então, a tradição budista, ela fala que existem vários caminhos pelos quais nós podemos alcançar a liberação do samsara, né? Por exemplo, a prática das perfeições, das paramitas, a paramita da paciência, a paramita da sabedoria, a paramita de dar, né? Mas, sobretudo, você precisa de um guia espiritual, você precisa de um guru, você precisa de um Buda, de um professor espiritual para te ensinar o caminho. A leitura de livros sagrados é importante também. Existem muitos sutras, muitos livros sagrados que limpam karma, que têm um poder só de você ler. Eles são textos, são palavras de poder, livros de poder tão poderosos. Eu já falei sobre isso na quinta aula do nosso curso sobre o Budismo, que eles têm um poder de liberação e de purificação kármica. Viu, gente? Purificação kármica. Então, dentro do Budismo, como é que você se livra desses fatores de obscurecimento? Como é que você se livra do samsara e alcança a iluminação? Como é que você se livra da ignorância que nos prende a esse ciclo eterno de encarnações? Então, como eu estava falando, através da prática das seis perfeições, das seis paramitas, eu não vou lembrar de todas elas agora, a paramita da paciência, a paramita de dar, a paramita da concentração mental, meditar também é importante, mas não é só isso. As pessoas pensam que é só meditar que você vai alcançar o samadhi, que você vai alcançar a iluminação. Não, não. Isso aí é uma ideia de veículos interiores. No veículo Mahayana, a meditação, ela tem a importância, mas não tem mais a importância toda. Ela em si, você adquirir poderes iógicos, não vai fazer você se livrar do samsara. É todo um conjunto de coisas. Como eu estava falando, a capacidade que você tem de dar, de dar, se doar, doar sabedoria, doar os seus bens, doar proteção, é a compaixão, é a mente da compaixão você desenvolver compaixão. A bodhichita, como se fala no budismo, é a mente da iluminação e de compaixão ao mesmo tempo. Você seguir o caminho das paramitas, da perfeição da sabedoria, da perfeição de dar, da perfeição da meditação e da concentração mental, da perfeição da paciência e da disciplina moral. Disciplina moral, você, por exemplo, existe coisas que você faz que purificam o karma. Se você tem um karma de homicídio, tanto que você pode ter feito aqui nessa vida ou em outras vidas, o karma de homicídio, o karma amadurece com o tempo. Eu vou explicar ainda um pouquinho. É muita coisa para falar. Amadurece com o tempo. O karma é uma semente. as consequências do karma, porque o karma tem, aquela pessoa fala de causa e efeito, isso é exposto de uma forma muito simplória. Karma e efeito é como uma semente, é como a lei da semeadura. Porque o karma é uma semente que vai brotando e vai crescendo e as consequências, num dado momento, elas aparecem quando está tudo amadurecido. Quando o karma, quando a semente karma amadurece. Kármica, a semente kármica. Por isso que o meu guru fala de karma fruto. Porque o karma é como uma semente. Semente fala de o que? De potencialidade. Ato e potência. Potência e ato. Aquela coisa aristotélica. A semente de uma figueira é uma figueira em potência. Então, isso é o karma. O karma é como uma semente. Ele é como um potencial que amadurece num determinado momento. E de repente, você cometeu um homicídio em algum momento, ou vários homicídios, mesmo matar bichinho. Você não assassinarás. Isso te traz karma. Por exemplo, uma forma de você purificar o seu karma é fazer um voto de nunca mais matar. Por exemplo, outros exemplos que a gente pode falar é qualquer outro. Tem dez mandamentos budistas. Tipo os dez mandamentos da Bíblia. É você fazer o oposto do mal. Você praticar a virtude moral. Não roubar. Por exemplo, roubar é karma. da karma. Você, por exemplo, se abster de roubar, nunca mais roubar. Então, são essas coisas também que vão purificando o seu karma. Mas isso em si, sozinho, isoladamente, isso tem que estar dentro de um contexto. Né, gente? Outra coisa que se fala, você fazer oferendas aos budas, aos bodhisattvas, oferecimentos, fazer oferecimentos, oferendas, ritualístico mesmo. Você oferecer, entendeu, a sua vida pelos mestres, você reconhecer uma instância superior ao seu próprio intelecto, ao seu próprio narcisismo, sair de si e confiar, né, numa entidade, uma instância superior, né, que possa te guiar para a verdade. Né, todas essas coisas purificam o karma, tá, gente? Essas coisas podem fazer você alcançar a iluminação, né, é você fazer oferecimentos aos budas, é você ter paciência, é você praticar disciplina moral, é você ter, dar, doar-se de si mesmo, você praticar yoga, meditação também, para você purificar o seu veículo mental, quando alcançar o tranquilo, permanecer, isso vai também te levar à sabedoria, né, todas essas coisas, né, são práticas, né, de acumulação de mérito, enfim, que vão te facultar uma progressão nos caminhos espirituais, né, do bodhisattva, né, o bodhisattva, aquele que é, portanto, o que pratica tudo isso. O que é o bodhisattva? Eu não vou explicar isso aqui nesse vídeo, né, é uma pessoa que fez um voto de não alcançar a iluminação enquanto todos os seres vivos, enquanto eles não estiverem iluminados, então ele não se ilumina, né, ou seja, é um voto de você desenvolver a mente de compaixão, de você ter uma vida de compaixão e de serviço, né, aos budas, aos mestres e aos seres vivos, aos seres sencientes, tá, gente? Mas, sobretudo, o que vai te facultar, né, a liberação do samsara é você confiar no ensinamento de um buda, ou de um professor espiritual e ele tem que ser um buda, né, gente? Olha só, gente, vamos falar um pouquinho sobre karma. Existem, eu vou tentar, eu estou sendo o máximo, é porque o assunto é complexo, tá, gente? Então existe, eu vou colocar quatro maneiras de você entender o karma dentro do budismo, né, que é o seguinte, existe, as pessoas pensam que karma é só coisa ruim e não, tá, gente? Existem duas, quatro maneiras de você, tem mais, mas eu vou falar de quatro aqui, maneiras de você entender o karma, tá? Existe o karma negativo, o karma positivo, o karma neutro e o karma dharma, né, karma dharma, entendeu? Então, gente, o que é karma? Karma negativo, vamos falar do karma positivo, né? primeiro, o karma é tudo aquilo que você constrói, é tudo aquilo que você constrói em si, né, digamos assim, por meio de atitudes, por meio do que você faz, por meio do seu modo de atuar no mundo, por meio das suas escolhas, sabe aquela história nós somos o que vivemos, né? É mais ou menos isso, é o médico, por exemplo, ou o estudante de medicina, ele tá lá na faculdade de medicina, tá lendo os livros, né, de medicina, tá, vai fazer a residência médica, tá estudando pra caramba, tá se, tá, né, primeiro que ele fez vestibular, tá, então olha só o esforço que ele tá tendo, o que que é isso? Ele tá gerando karma de médico, médico, os ofícios, as profissões, dentro da tradição budista é a karma, né, então você entra pra faculdade de medicina, começa a estudar, aí fica lá seis anos, né, estuda lá, anatomia, fisiologia, né, farmacologia, tudo, aquelas coisas todas, lê aqueles livros todos, você tá o que? Você tá gerando karma de médico, você tá gerando um potencial de se tornar médico, você tá gerando uma semente que vai amadurecer num determinado momento, né, então você, aí você sai da faculdade de medicina, você terminou, aí vai fazer a residência, mas continua gerando karma de médico, tá gerando karma de médico, aí você terminou a residência, aí você vai, né, começar a exercer a medicina, mas você não tem experiência nenhuma, você não é médico ainda, né, aí você vai começar a exercer a medicina, vai cometer erro, mas vai se esforçar, continua se esforçando, tá gerando mais karma de médico, vai chegar o momento que esse karma, como a lei da semeadura, né, você colhe aquilo que você planta, né, causa e efeito, vai ter um momento que você vai colher os frutos que vão cair na sua mão de maduros, daqui a pouco você vai se tornar um bom médico, se você se esforçou, se você gerou karma de ser um bom profissional da medicina, daqui a pouco você vai colher os frutos de ser um bom médico, de empregos, do respeito das pessoas, né, das pessoas procurarem você e confiarem em você, né, o reconhecimento da sociedade, pelo seu esforço, pela sua, né, realmente pelo seu serviço como médico, né, olha, o karma de médico que você construiu com o seu esforço, ele amadureceu, isso é karma positivo, isso é uma forma de você entender o karma positivo, porque o karma positivo ele é uma coisa muito ampla, por exemplo, você não roubar, é karma, você está gerando karma positivo de não roubar, a da virtude de ser uma pessoa que não rouba, se você, por exemplo, não mata ninguém, não mata ninguém, ótimo, não mata nenhum ser vivo, você está gerando um karma de uma pessoa que nunca comete homicídio, você é uma pessoa, é o oposto, é uma pessoa que respeita a vida, entendeu, tudo isso é karma, karma é um conjunto de coisas que você faz por repetição que vai gerando um hábito, vai gerando raízes dentro de você e vai construindo a tua ego personalidade, o teu ser, entendeu, nós somos o que vivemos, tá gente, então o karma é construído pela repetição e aquela repetição ela gera uma potência e uma semente, cada coisa que a gente faz ela gera uma potência e uma semente para mais do mesmo, mais do mesmo, ou seja, para você, se você faz alguma atitude no sentido de se tornar uma pessoa mais amiga, aquilo vai gerar uma semente e um potencial para você fazer mais coisas para se tornar uma pessoa amiga, ou seja, quanto mais você semeia, é como se você estivesse botando uma semente ali regando e aquilo vai crescendo, crescendo, quanto mais você, você quer se tornar um músico, um bom violonista, um bom pianista, você começa a estudar piano, isso também é karma, ser pianista é karma, qualquer ofício é karma, tá gente, a palavra karma quer dizer trabalho, as pessoas pensam que karma é só coisa ruim, não, se você começa a estudar piano e se dedica de oito horas por dia durante daqui a, com dez anos de prática, você vira um pianista, você adquire o karma de pianista, karma é uma coisa que se constrói com esforço, com trabalho, então a repetição e quanto, por exemplo, você ficou um dia, ficou oito horas treinando no piano, aquilo gerou uma semente para você ficar mais, com mais vontade de tocar piano, quanto mais você toca piano, mais você gera vontade de tocar piano, quanto mais gera vontade de tocar piano, mais você toca piano, e quanto mais você toca, mais gera vontade, e por aí vai, é como assim, a repetição faz com que gere uma potencialidade para que aquilo se repita mais ainda, ou uma atitude gera uma semente para que ela se repita, e quando você se repete, gera mais semente para ela continuar se repetindo assim, isso é karma, karma é isso, tá gente, pode ser tanto para, estou falando do karma positivo, karma negativo é a mesma coisa, a pessoa que, por exemplo, fumar cigarro, como é que você gera karma de fumante? Quando você traga pela primeira vez, você tosse, acha uma coisa horrível, mas aí você fuma um segundo cigarro, já tosse menos, porque o seu pulmão começa a adquirir tenta se defender, ele começa, né, a meio que perder a sensibilidade daquilo ali, aí você bota o cigarro, o terceiro cigarro, traga, daqui a pouco você está tragando e está sentindo prazer com aquilo, né, aquilo virou um karma, você, o que? Você construiu um karma de fumante, tá gente? Então, isso é basicamente karma, tá? Então, eu falei do karma positivo, falei do karma negativo e karma neutro, são aquelas coisas que não são nem boas nem ruins, né, então, por exemplo, se você, sei lá, se você faz alguma coisa que, de um jeito, A, ou, acho que pode ser feito do jeito B, mas aquilo dá no mesmo, não é uma coisa neutra, né, então, isso aí não, se você, tipo assim, não estou conseguindo me lembrar, né, de nada, se você bota o óculos, assim, tem o hábito de botar o óculos assim, ou se bota assado, não, assim, ou se bota, né, enfim, né, se primeiro você, se coloca com a, se você bota com a mão esquerda, tem o hábito de botar com a mão esquerda, ou se tem o hábito de botar com a mão direita, você é neutro, você não tem, né, sei lá, é o karma neutro, tá gente, não vamos perder muito tempo com isso, e por fim, o karma dharma, o que é o karma dharma? É quando você segue o dharma, dharma eu já expliquei muito bem, mais ou menos, para vocês no nosso curso, mas o dharma, é assim, é a doutrina de Buda, é o dharma, são os livros sagrados, o dharma pode ser entendido como os livros sagrados da religião budista, mas pode ser entendido como a doutrina da verdade, né, e como a palavra de Buda, a palavra de Buda é o dharma, Buda diz que a gente não deve matar e não deve roubar, se você faz isso, né, você está agindo de acordo com o dharma, mas André, isso aí parece o karma, parece o karma positivo, é, mas só que não é, isso a princípio pode parecer karma positivo, mas é muito mais do que karma positivo, é karma dharma, porque o dharma diz, você não deve matar e não deve roubar, então se você não mata e não rouba, você está agindo de acordo com o karma, se você não tem conduta sexual negativa, imprópria, você não se envolve com pessoas casadas, né, isso é dentro do budismo, né, se você não se intoxica, não toma intoxicantes, se você se preserva, isso é muito mais do que karma negativo, você está seguindo, a sua vida está em consonância com o dharma, entendeu, você está gerando um karma, né, você está fazendo do dharma, um hábito, ou seja, um karma, tá gente, esse karma pode facultar a liberação do samsara, você pode alcançar mukti moksha, você pode alcançar liberação, né, isso aí eu já estou entrando no ensinamento do meu mestre, né, Mahasambodhi Dharma Sanga Guru, né, que ele fala do karma dharma, né, que é você fazer da prática do dharma, ou da doutrina que você aprende do guru, né, um hábito e um karma na sua vida, né, porque só para encerrar essa parte de karma, o pessoal pensa que karma, existe uma disciplina dentro do hinduísmo, que se chama karma yoga, é karma yoga, né, o pessoal acha que isso não existe, né, é, o karma yoga é o seguinte, é você, é, isso está no Bhagavad Gita, inclusive vocês podem até pesquisar no Bhagavad Gita, né, no capítulo de karma yoga, ou capítulos, não lembro agora, que é o que, você exercer o seu trabalho, o seu ofício, ou a sua missão, quando a gente fala, qual é a minha missão, qual é o meu propósito, qual é o meu uso aqui nesta vida, né, o Emmanuel Sede Borja vai falar da doutrina dos usos, qual é o meu propósito aqui, você está falando do seu karma, né, eu não sei qual é o seu karma, se o seu karma é ser uma mãe de família, ser um pai de família, se o seu karma é ser médico, é ser professor, se o seu karma, né, ser um músico, né, tudo isso é karma, é você fazer da sua, da sua missão aqui na Terra, né, um caminho para a iluminação, para a liberação final, é o karma yoga, como é que você faz isso, você deve realizar o seu trabalho, sem esperar os frutos, né, ou seja, dê o máximo de si, mas sem esperar nenhum reconhecimento de ninguém, faça isso simplesmente por amor, faça isso simplesmente, né, pelo amor pela humanidade, isso é um exercício de yoga, é um exercício que segundo a tradição dos hindus, é você fazer o seu trabalho, realizar o seu trabalho, por amor, e não apenas visando dinheiro, ou visando um reconhecimento mundano, mas faça isso simplesmente por amor, sem esperar frutos, né, isso é ensinado no Bhagavad Gita, como um exercício iógico, que pode te levar à liberação e ao êxtase, à bem-aventurança, ao nirvana, ao samadhi, né, é por incrível que pareça, tem gente que acha que isso não existe, entendeu, então olha, eu estou, isso, existe, isso, ó, existe, existe gente, ninguém fala disso, fico eternamente estudando gente que, que escreveu no século, aquelas coisas no século XIX, né, então é, é realizar o seu trabalho com amor, e o Sudenborg fala também sobre isso na doutrina, sobre os usos, que a felicidade celeste, a felicidade em que estão os anjos no céu, é o prazer de ser útil ao próximo, então cada anjo realiza o seu trabalho, que lá nos anjos, eles vivem em sociedade como a nossa cidade, onde tem usos, trabalhos, profissões, as pessoas lá trabalham, entendeu, e a felicidade celestial, está em as pessoas serem úteis, para o próximo, no prazer de ser útil, de realizar um uso, né, e daquilo ser bom e útil para o próximo, tá gente, isso é, é o êxtase, e a felicidade e a bem-aventurança, em que estão os anjos do céu, né, mas os hindus falavam lá do karma yoga, que está lá na, no Bhagavad Gita, né, bom, fecha, isso, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre, Mahasambodhi, Dharmasanga Guru, meu mestre, né, mas para isso gente, olha, eu acho que esse vídeo já está ficando bem, bem longo, mas vai ficar longo, mesmo assim, já está com 39 minutos, caramba, já tem 40 minutos, já que eu estou falando sobre isso, então gente, eu vou deixar o ensinamento sobre, é, o karma, segundo, o que foi, falado pelo meu guru, eu vou só dar uma pincelada, gente, segundo o karma, Mahasambodhi, Dharmasanga Guru, né, nós, estamos, é, nós estamos na, segundo ele não, isso aí, os mestres, as escrituras sagradas do budismo, e do hinduismo, já vem falando isso há muito tempo, que nós estamos em, em, como é que é? Kaliúga, Kaliúga, a era de ferro, é a era mais escura, e mais densa, mais negra, né, e, em Kaliúga, vamos voltar aqui para o esquema, em Kaliúga, é muito perigoso reencarnar, em Kaliúga, é muito, muito perigoso reencarnar, tá gente? Por quê? Porque se você cair, por exemplo, você é um ser humano, você está como um ser humano, nessa vida, e você cai para um reino inferior, segundo Marra Sambon, de Dharma Sangaguru, isso não aconteceria, há uns anos atrás, que eu vou falar agora, tá, mas agora está acontecendo, você pode nunca mais reencarnar, como um ser humano, por exemplo, você pode reencarnar, como um peixe, como um gato, como um tigre, e você não volta mais, por quê? Em outros tempos, tinha como você, ainda tinha a chance, de você alcançar uma vida, uma existência, por isso que nós temos que valorizar a nossa preciosa vida humana, a nossa preciosa vida, a existência humana, ela é rara, é uma existência rara, tá gente? E nada te garante que você vai reencarnar na próxima vida como um ser humano, não, você pode cair, para os reinos inferiores, você pode reencarnar como um gato, como um animal qualquer, um tigre, um leão, um elefante, um peixe, um rinoceronte, uma ave, uma águia, seja o que for, uma cobra, você pode reencarnar como um bicho, e depois, pode passar para um reino ainda mais inferior, onde tem mais sofrimento, os fantasmas famintos, e você vai ficar eternamente vagando, nesses reinos inferiores, sem rumo, aí o que vai acontecer com você? Vai ter uma hora, em que se você foi uma pessoa muito malvada, que destruiu florestas, que matou, que difamou os mestres, que foi um homicida, ou então alguém que fazia apologia do homicídio, que fazia arminha, aquelas coisas todas, não estou brincando não gente, isso não é implicância para quem é dessa visão, mas é, isso o que? Karma de homicídio, porque, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, se você é um cara que gosta de quem fala de arma, de matar, só fica falando de homicídio, e diz que a solução para os problemas humanos, é você ter mais miliciano no poder, você armar até os dentes matadores de aluguel, se você tem essas ideias, você pode ir reencarnando em reinos inferiores, e tem uma hora que você não volta mais, a reencarnar como um ser humano, muito menos como um semideus, ou como um deus, que você vai caindo cada vez mais, e vai ficar vagando de reencarnação para reencarnação, nos reinos inferiores, até que a sua alma, digamos assim, o seu contínuo mental, o que a gente pode chamar de alma, o nosso mestre chama de alma, ela simplesmente desaparece, é a morte espiritual, a morte espiritual, você desaparece, claro que isso é mais comum para as pessoas muito malvadas, mas, mesmo se você não for uma pessoa má, mesmo que você tenha bom carma, você pode ficar vagando eternamente, e sem rumo, só existe um jeito de a gente sair do samsara, nessa era de Kaliúga que nós estamos vivendo, é se prostrar aos pés de lótus, de um Buda reencarnado, de um Buda vivo, não tem outra saída, que nós somos, há uns dois mil anos, mil anos atrás, a humanidade, ela tinha mais pureza, as pessoas tinham, as gerações mais antigas, elas tinham mais mérito, elas tinham mais pureza interior, elas tinham a mente mais pura, elas conseguiam, elas sentavam para meditar, no instantinho alcançavam o tranquilo permanecer, nós não, nós perdemos, não temos mais mérito suficiente, a nossa mente ficou cascuda, nós perdemos a pureza de alma, a pureza de mente, nós perdemos os sentimentos originais, que nos tornam humanos, nós perdemos o discernimento, viveca, como fala o mestre, então o que acontece, nós, está muito difícil para a gente, através das práticas do Budismo tradicional, mesmo aquelas que eu citei, das paramitas, de fazer oferendas aos Budas, mesmo que você faça tudo isso, leia os livros sagrados, livros de poder, está muito difícil, você se livrar do Samsara, só você se apegando a um Buda vivo, reencarnado, olha gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, Mahasambod, Dharmasanga Guru, é um Buda vivo, ele é uma reencarnação rara, como só acontece uma vez, a cada mil anos, tá gente, ele está oferecendo, esse caminho para nós, para resgatar a comunhão original, que havia entre a humanidade, e os Paramatma Gurus, ou seja, os mestres, que estão não nesse mundo, mas nas outras dimensões, ele está, nos oferecendo um caminho, uma nova chance, para a gente, recomeçar tudo, do zero, então aqui, só vou mencionar aqui, algumas coisas rapidinhas, que ele falou, então aqui, nesse texto que eu tenho aqui, eu tenho um texto aqui, eu vou ler para vocês rapidinho, tá, invocando o espírito da amizade amorosa, seguindo os princípios, do Bodibarga da chama, Aitri Dharma, originado por Dharma Sanga Guru, realizando boas ações de karma, para a transferência, a transcendência, digo, de todos os seres, incluindo a si mesmo, ativando o Dharma dos Paramatmas, do mundo, para sempre, o Bodimarga da chama, Aitri Dharma, ou seja, a orientação do guru, da doutrina, da eterna, é a orientação do Dharma Marga, o caminho verdadeiro do Dharma, que nutre o relacionamento harmonioso, entre a alma humana, e Paramatma, a alma suprema, Deus, fazendo-os florescer, como no paraíso Sukhavat, Sukhavat é a terra pura, onde está Maitreya, Maitri, Maitri é um desses Paramatma Gurus, as pessoas conhecem como Maitreya, o Buda futuro, ele já está aí, nós já estamos na era de Maitreya, então, esse caminho já foi aberto para nós, e a era de ouro será resgatada, então, ele diz assim, fazendo-os florescer, como no paraíso Sukhavat, por meio de imenso temor e reverência, por Paramatma Bhagavans, em devoção sincera, fé, desculpa, conhecimento e confiança, e só a última passagem aqui, que eu gostaria de ler para vocês, todas as almas virtuosas, puras, presentes ou ausentes aqui, que devido a falta, aqui ele está falando, isso aqui foi um simpósio, esse foi o discurso pronunciado, num simpósio, todas as almas virtuosas, puras, presentes ou ausentes aqui, que devido a falta de punha, fruto kármico, ou karma fruto suficiente, ou de qualidades de conhecimento suficientes, infelizmente não puderam alcançar a transcendência, ou o céu anteriormente, agora renascem como humanos novamente, ou seja, nós temos uma nova chance, nós voltamos para, e o nosso karma pode ser zerado, olha só que coisa interessante, então, mas que, mesmo que estejam, renascem como humanos novamente, mas, mesmo que estejamos aqui como humanos, por não termos atingido a transcendência anteriormente, nascemos como seres humanos, e não como animais, por ter acumulado punha, fruto kármico suficiente, punha karma fruto, punha quer dizer virtude, virtude, fruto kármico de virtude, para nascer, a gente não teve fruto kármico suficiente, para alcançar a transcendência, ou seja, sair do samsara, dos renascimentos descontrolados, mas, nós tivemos punha, ou virtude, ou karma fruto suficiente, para renascer, aqui no mundo humano, e termos uma nova chance, de alcançarmos a transcendência, por essa chance maravilhosa, realmente temos muita sorte, recebendo essa chance, de começar do zero, olha só, e não perder nada, desta última vez, é essencial, para nós seguirmos, o verdadeiro dharma e guru, com o novo nascimento, devido ao término, de nosso fruto kármico, e conhecimentos anteriores, estamos agora, adquirindo o dharma punha, fruto kármico, do zero novamente, pela benção, infinita, dos paramatumagurus, para que, finalmente, em vez de renascer, no reino humano, mais uma vez, entremos no reino celestial, da onisciência, e bem-aventurança, e terna, mas, neste esforço, cada alma humana, é inteiramente responsável, por si mesmo, tá gente, então, que a gente possa sair, do samsara, e possa alcançar, a terra pura, de sukavati, é um paraíso, de Maitreya, de Maitri, no caso, Maitreya, é uma forma, uma espécie de corruptela, o nome mesmo, é Maitri, e ele é chamado, dentro do dharma, de Mahasambodhi, Dharma Sangaguru, que é o Maitri Dharma, de Mahamaitri, Marga, Giyawi, ele é Maitreya, e ele é o Bodhisattva, que habita na terra pura, de sukavati, e ele, nos ensina, o caminho, de como a gente, pode alcançar, Mukti Moksha, liberação, para que a gente possa alcançar, o paraíso de sukavati, tá gente, a gente tem que estudar, tem que seguir, é uma chance, que a gente está tendo, e de alcançar, essa liberação, de alcançar Mukti Moksha, o que é Mukti Moksha? Mukti, e Moksha, quer dizer, liberação, dos renascimentos descontrolados, Mukti, liberação do samsara, não, Mukti, desculpa, Mukti, quer dizer, liberação, após a morte, no momento da morte, você alcança a liberação, não reencarna mais, você vai para a terra pura de sukavati, porque os mestres, te pegam e te levam para lá, e Moksha, quer dizer, a liberação do samsara, e essa liberação, ela acontece, você alcança, Mukti, você alcança Mukti, em Mukti, ou seja, você alcança a liberação, da hora da morte, e muito, infelizmente, para nós, e a gente tem que se agarrar a essa chance, então a gente tem que se atirar nos pés de lótus de um Buda encarnado, e nós temos aí um Buda vivo entre nós, agarrar essa chance, para que a gente possa realmente se livrar desse ciclo eterno, as vezes a gente fica só pensando nas coisas mundanas, mas a gente tem que pensar no que é mais essencial, que nós estamos aqui nessa vida para isso, então é isso, eu já me estendi demais, até o nosso próximo vídeo, espero que tenha sido útil para você, e até o nosso próximo vídeo, se os mestres assim permitirem, até a próxima. tchau, 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 tchau